Ana Cândida Beltrão, de 60 anos, foi presa suspeita por tráfico de drogas na rua Águas Marinhas, no Nova Floresta, Zona Leste de Manaus, nesta segunda, 20 de setembro. Segundo a polícia, Ana informou que vendia drogas para tirar da cadeia o filho de 20 anos, também preso por tráfico. Essa moça estava vendendo droga há mais de seis meses, na casa dela. E hoje, essa aqui, brilhante, resolveu fazer lá um baculejo e achou esse monte de droga aí. Na casa de Ana, foram encontradas 300 gramas e 54 trouxinhas de pasta base, além de 16 papelotes de maconha.